Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite dos momentos com Jerônimo Mendonça. Vamos estar dar início a nossas reflexões da noite. Vamos entrar aqui também pelo nosso perfil particular para podermos acompanhar com um pouco mais de tranquilidade os comentários. Enquanto vocês não vão chegando, eu vou... Boa noite, Kelly. Olá, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Mari. Tudo bem com você? Eu vou fixar o comentário enquanto isso. Hoje nós temos um tema, como sempre, os temas são muito oportunos. E você é infeliz, meu irmão? É o tema da noite. Uma pergunta que não que o Jerônimo Mendonça fez, mas uma pergunta que fizeram ao nosso querido Jerônimo Mendonça. Se ele era infeliz. E vamos ver o desdobramento dessa história. Flavinha, boa noite, querida. João Carlos, estávamos eu, Flavinha e Lourenço agora há pouco fazendo uma live pelo Encontro Espírita. Uma live de emergência, né, Flavinha? Quanto tempo que você não me vê, né, Flavinha? É verdade. Estávamos lá numa situação bem interessante. Boa noite, Maria da Conceição. Seja bem-vinda. Kelly, seja bem-vinda. A Kelly é uma querida amiga aqui de Araraquara, que começou a nos seguir outro dia. A gente está conversando com ela. e seja bem-vinda, Kelly. Nós fazemos o estudo da noite e nós trabalhamos com este livro aqui, Crepúsculo de um Coração, de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado, da cidade de Ituiutaba, um trabalhador valoroso da doutrina espírita. E, Luiz, seja bem-vindo. Uma alegria também contar com você. E eu vou mandar uns aviõezinhos para os nossos amigos que nos pediram. Cláudia, boa noite. Enquanto isso, a gente vai, né, falando um pouco. Estávamos agora há pouco pelo Encontro Espírita. Deu um problema técnico lá. A Flavinha não estava conseguindo fazer... Trazer, trazia o Lourenço, mas não estava trazendo a imagem. Não sabíamos o que está acontecendo. É a segunda vez que acontece esse problema. Engraçado que não é com todo mundo, porque ela veio com uma live com o Sávio. Foi tranquilo, não deu problema nenhum. Mas a gente vai tentando descobrir, né? Faz parte da tecnologia, tem esses problemas que nos pega, às vezes, de calça curta, né? Mas ainda bem que a gente está aqui e deu para dar esse suporte, e é que é muito importante, né? Bom, vamos lá? Babi chegou também. É, o Aloysio em dose dupla. Babi, você que quando faz dose tripla, isso que eu fico pensando, né? Everton, um abraço para você, meu querido. Everton, querido irmão da nossa querida Mari. João Carlos, tudo bem? Você vai ver o João Carlos. Você viu que não foi só com você, viu? Você vê que não foi só com você. Por isso que essas coisas acontecem. A gente precisa fazer uma verificação técnica no Instagram da Flavinha. Vamos passar por uma perícia técnica lá, né? Marquinho, boa noite. Carol, Grace, tudo bem? Seja bem-vinda. E a Babi, só nos comentários, né, Babi? A Grace é a querida lá de Teresina, no Piauí, onde eu vou estar fazendo uma palestra, uma live, né, Grace? Lá pelo centro dela, o Joca Vieira, que a gente vai estar fazendo uma live na segunda-feira sobre o que é ser espírita. Ah, Manu é a sua amiga que trabalha. Legal, beleza. Bem-vinda, Manu. Martiele, boa noite. Seja bem-vinda. Então, é isso que a gente estava falando, né? Nós vamos fazer uma live, que eu estava até comentando com a Flavinha hoje. O Lourenço fez um comentário, né, falando o que é ser espírita. E eu estava até conversando com a Flavinha, que, na verdade, quem tinha que fazer essa live era nada mais, nada menos, viu? Viu, Grace? Que era a nossa querida Babi, né? Que o perfil dela é ser espírita. Seria a pessoa mais indicada. Ser espírita falando o que é ser espírita. Mas, como o tema ficou para mim, outra vez ela se prepara para um tema semelhante. Mas, tudo bem. Vamos lá, né? É Érica, né, Érica? Eu chamo você de Grace, mas é Érica. Tomei o... Na verdade, nós tivemos... Essa situação de dose dupla deixou a gente um pouco meio aturdido. Mas, tudo bem. Vamos lá, né? Que o momento pede agora que a gente... Eu jogo para vocês essa pergunta que fizeram ao Jerônimo Mendonça. Você é infeliz, meu irmão? Jogaram esta pergunta exatamente. Ó, Érica, você pode convidar tanto a Martiele, do Pensamento Espírita, a Flavinha, da Amiga Espírita. Pode trazer também a Natália, do Somos Espírita, que está entrando agora e pode trazer principalmente a nossa querida Babi, do Ser Espírita. São todas essas amigas queridas aí que têm capacidade de falar muito melhor do que eu, né? Vamos lá. Mas, segunda-feira, estejam convidados a estar comigo. Vou estar concorrendo com a nossa querida Isa Lima, que vai estar no Encontro Espírita. Mas, fica aí. Vou estar lá no Centro Joca Vieira de Teresina, Piauí. Nunca imaginei que eu fosse viajar tanto nesse momento. Olha que coisa maravilhosa, né? Boa noite, Rô. Boa noite, Giovanna. Sejam bem-vindas. Então, é isso, né? Olha só. Vou para Teresina, no Piauí. Fiquei... Olha, estou me sentindo o viajante. Nunca viajei tanto na minha vida como estou fazendo essas viagens virtuais, é claro, né? Mas é muito bom. Muito bom que a gente vai conhecendo mais pessoas, a gente vai se relacionando, né? E quem sabe, né? Quando isso tudo passar, a gente não comece a fazer a viagem real mesmo. E aí, estando em cada casa, a cada centro espírita, eu falei que se eu tiver que sair de casa, eu vou ficar três meses sem aparecer em casa, só viajando, fazendo palestra nas casas espíritas que a gente já fez aí pela região. Mas é isso aí, né, gente? Ó, então já estão... Ô, Érica, então fica aí, ó. Somos Espírita, Natália, pode convidar. Amiga Espírita, Flávia, pode convidar também. Martieli, Pensamento Espírita e a nossa querida Babi, Ser Espírita. E os outros daqui a pouco vão crescendo. O marido da Natália também tem bastante conhecimento, ao nosso querido Carlos, também é outra pessoa que é indicado também, a gente indica para fazer palestras aí. Estou colocando o pessoal tudo na fogueira, mas são pessoas que têm bastante conhecimento e a gente fica muito feliz sim, tá? Que bom que a gente tem essa oportunidade de indicar pessoas com capacidade, jovens com conhecimento, né? Então, a gente está aqui. Ó, voltando então as perguntas, a pergunta que foi feita para o Jerônimo. Você é infeliz, meu irmão? E por que que essa pessoa fez essa pergunta, nós vamos... Eu passo os nomes, eu passo os contatos delas para você. Pode ficar tranquila que eu vou fazer uma divulgação, vou fazer esse pessoal trabalhar, né? Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Ó, o Carlos está assistindo também, ó. Eu vou passar o Carlos também, tá? Viu, Natália? Vou passar o nome do Carlos lá para a Érica. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos analisar a mensagem da noite. É uma pergunta que foi feita para o Jerônimo, tá? Você é infeliz, meu irmão? Ele fala assim, esta pergunta partiu justamente de um confrade espírita. e não foi difícil o diálogo com esse nosso irmão. Compreendíamos a interrogação íntima e a sutileza da pergunta, porque somos jovens e trazemos no corpo ainda aquela aparência dos 27 para 28 anos, embora no presente relato, 1973, estarmos com 34 anos de idade. Então, quando a pessoa fez essa pergunta para o Jerônimo, ele tinha de 27 para 28 anos. E em 1973, ele tinha 34 anos de idade. Ele vai continuar. felicidade seria talvez, na pergunta íntima do nosso irmão, o gozar a contento a vida, usufruir os prazeres normais de todas as criaturas. E vendo um jovem atrofiado, cego, massacrado em um leito ambulante, era realmente, talvez, no seu mundo íntimo, uma incógnita. Como pode este jovem sentir-se feliz? Eu não poderia lhe mentir de maneira alguma. Respondi-lhe na oportunidade. Como você sabe, irmão, o mundo em si não é realmente um mundo de felicidade. Recorramos à pergunta 920 do Livro dos Espíritos. quando Kardec pergunta aos Espíritos codificadores por que o homem na Terra não pode ser feliz? E os Espíritos respondem-lhe que a vida na Terra lhe foi dada como prova e expiação, mas todos nós podemos usufruir de relativa felicidade pelo cumprimento de nossos deveres. Então, meus irmãos, pensando nessa pergunta, passo para a frente uma pequena receita. Quanto mais pensamos na nossa dor, mais ela tende a aumentar. O pensamento é força poderosa e nós não ignoramos isso. Se pensarmos na nossa tragédia, estaremos multiplicando em nós os motivos das nossas catástrofes em proporção astronômica. Entretanto, se nos dedicarmos a enxugar a lágrima alheia, a nossa se enxugará pelas mãos intangíveis dos benfeitores. se procurarmos cuidar dos sofrimentos dos nossos semelhantes, os nossos sofrimentos serão dissipados ou quase esquecidos. A nossa dor é sempre menor, a nossa lágrima é sempre pequenina demais ao lado do dilúvio que encharca os olhos daqueles que, não tendo a fé na doutrina de Kardec, se massacram por uma simples dor de cabeça ou mergulham na porta do suicídio por um simples ato de só menos importância, como, por exemplo, problemas de ordem econômica. Quando temos dentro de nós a consciência da espiritualidade maior, a grandeza incomensurável dos mundos, as nossas dores na Terra são abençoadas lições que o tempo nos devolve atento para construirmos em nosso futuro melhor. Portanto, amigo, sou relativamente feliz, graças a Deus, porque tenho trabalho e porque também sou espírita. Deixa eu cumprimentar vocês que chegaram aqui, o Lourenço que estava aqui com a gente, a Monique, a Cristina, nossa amiga lá de Campinas, deixa eu ver o que mais aqui que eu vou para... Tá, Carlos está aqui, Monique dando boa noite, novo que nem a gente, é verdade, né, Flavinha? É novo que nem você, 34 anos, já passou um pouquinho, né? Você não tem mais 22 aninhos, né, como você falava. Então, gente, olha só que essa pergunta foi feita porque um amigo espírita, vendo aquela situação do Jerônimo nos seus 27 para 28 anos, perguntou se ele era infeliz, porque nesse momento ele já estava com a sua artrite reumatoide no seu grau máximo. Esse problema que o Jerônimo teve, na verdade, acabou trazendo uma série de consequências de ordem para ele, de ordem física que foi atrofiando os músculos, ele ficou sem qualquer movimentação, ele só tinha a fala e a voz, né, que ele podia falar e ouvir, porque depois o problema se agravou de tal forma que ele teve que tirar os, extrair os dois olhos que começou, a caixa crâniana começou a pressionar de tal maneira que teve que tirar, extrair os olhos, então foi realmente uma prova dificílima e quando a pessoa chegou para ele, óbvio, né, que se você for pensar o que é felicidade, é você poder gozar a vida, é você aproveitar toda a oportunidade que a vida nos oferece, viajar, passear, andar, correr, pular, como qualquer pessoa normal, e se você fizesse essa conotação analisando uma pessoa que dependia de tudo e de todos e ainda não tendo a possibilidade de enxergar, porque às vezes a pessoa ainda está numa situação que ela consegue enxergar, ela tem o dom da visão, tem uma série de, ela tem limitações, mas ela tem outras possibilidades, mas vejam, ele estava numa situação terrível e aí qual que é a grande vertente que ele traz para nós, o foco nos nossos problemas, quando a gente foca demais nos nossos problemas, eu comentava inclusive, nem sabia exatamente da mensagem de hoje, mas aquilo que eu tinha comentado ontem, quando a gente dá muito foco, muita atenção por os nossos problemas, eles aumentam vertiginosamente, então é como se você tivesse um machucado e que todo dia você fosse lá tirasse a casquinha dele, ele vai cada vez, vai doendo, você vai sentindo cada vez mais, você está dando foco, se você deixar ele de lado, deixar o tempo, o tempo vai cuidando do seu machucado, vai cuidando do seu ferimento e quando a gente sai do íntimo dos nossos problemas, quando a gente sai das nossas dores, das nossas dificuldades e começa a olhar o próximo, começa a olhar as pessoas que estão à nossa volta e eu sempre falo, a gente não precisa nem olhar para trás, gente, só olhar ao nosso lado, ao nosso lado, quantas e quantas pessoas passando dificuldades das mais diversas, das mais diversas formas, seja por um problema de perda de um emprego, seja porque um ente querido faleceu nesse momento de pandemia e quão mais difícil ficou isso, quão mais difícil ficou isso, por quê? Por que que ficou difícil? Porque antigamente as pessoas quando partiam, você tinha o momento do velório que nem tanto às vezes pelo ente querido que está num processo de desprendimento e desligamento, mas na verdade o que que acabava acontecendo? O velório era aquele momento que os amigos, os conhecidos vinham para dar o conforto para aqueles entes queridos que ficaram. Hoje, quando a gente não pode, quando ainda felizmente a pessoa parte por uma razão que não por conta do vírus, ela acaba tendo um velório curto, rápido, mal dá tempo e você por conta da pandemia não pode dar um abraço naquele teu amigo, naquele familiar e se a pessoa parte ainda por uma situação decorrente do vírus, nem o velório ela pode ter. E eu lembro que teve um amigo nosso comentou que a mãe de um conhecido dele tinha partido por conta disso e ele falou assim que ele sentiu como se a mãe dele tivesse ido na rua, sido atropelada e já sido enterrada na sequência. Ele nem teve oportunidade. Então, quantas pessoas estão passando por esse momento? Então, quando a gente tem um pouco de empatia por essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, fora isso, quantas pessoas não estão perdendo emprego? Eu lembro que a nossa querida Livânia Lins lá de Aracaju estava dizendo que quantos irmãos que auxiliavam nas cestas básicas que ajudavam as famílias carentes, que aquelas pessoas hoje estavam indo à casa espírita buscar mantimento porque eles tinham perdido emprego. Então, não estão ajudando, estão buscando ajuda. Quantas pessoas que estão passando por essas dificuldades? A gente vê aqui as casas espíritas com trabalho difícil para ajudar, para trazer pessoas, para conseguir um pouquinho de mantimento e antigamente as pessoas podiam fazer arrecadação dos supermercados. Hoje em dia já nem isso mais pode. Então, depende às vezes de um drive-thru que faz um drive-thru solidário. então você passa, deixa um quilo de alimento. Quantas e quantas famílias? Fora isso que a gente encontra as instituições religiosas, seja centros espíritas, igrejas, que no momento de dor, de sofrimento vão e estariam ali para dar um socorro, um lenitivo para as pessoas, não estão podendo também, não estão podendo abrir. Então, quantas e quantas pessoas passam por essas dificuldades, não é mesmo? deixa eu ver aqui que a Monique tinha até colocado, feito um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui pelo computador, fica um pouco mais fácil que eu perco um pouco. A Mari tinha perguntado, acho que a Flavinha respondeu em 1939. Obrigado, Flavinha. Deixa eu ver aqui. que o Jerônimo viveu 50 anos, ele nasceu em 1939 e desencarnou em 1989. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e desencarnou no dia 26 de novembro de 1989. Deixa eu ver aqui. A Monique está dizendo, quando você começa a auxiliar alguém, você esquece dos seus problemas. É verdade, né? E a Flavinha está dizendo, a gente vê que nem tem problema, né? O João Carlos dizendo, como diz uma querida amiga, não dar combustível aos infortúnios. Pandemia é um grande aprendizado. O Luiz fez esse comentário, o Jorge entrou aqui com a gente, né? A gente fala assim, não é que a gente, a Cris também chegou, boa noite, Cris, e o Jorge Miashiro também. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, não que a gente tem que enaltecer a pandemia, que eu sempre falo, não veio essa pandemia por acaso, tá? Não é um acaso, não foi uma roleta que, bom, vamos mandar uma pandemia para o planeta Terra, porque, porque, porque sim, não, não tem porque sim. Tem todo um aprendizado, tem todo uma, uma, que a gente pode dizer, uma programação espiritual para esse momento. E não é a primeira e nem será a última. Se a gente fizer um estudo histórico, nós vamos verificar que em 100 anos atrás aconteceu a gripe espanhola. Na época de Kardec, também parece que uma outra, uma outra pandemia aconteceu. Tivemos a peste negra, o cólera, a peste bubônica, várias e várias pandemias aconteceram ao longo da história. Então, esse momento veio para trazer uma boa reflexão para cada um de nós. Sabemos que não está sendo fácil? Não. Não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil para ninguém. Mas, se nós não estávamos preparados, embora soubéssemos de antemão que esse momento chegaria, porque fazia parte do nosso planejamento espiritual. Ou vocês acham que o departamento reencarnatório escondeu de todos nós que a gente ia passar por isso? Claro que não. A gente sabia. Só que a benção da reencarnação nos dá o esquecimento. E pelo esquecimento, a gente esquece quem são os nossos desafetos, quem são as pessoas que a gente tem que trabalhar, mas também e principalmente esquecemos que a gente ia passar por isso. Eu mesmo achei que esse momento iria estar acontecendo mais ou menos em 2050, alguma coisa assim. Eu achava, né? Mas quem sou eu para achar? Eu não acho nada. É só um machismo. Então, a gente pode achar, pensar um monte de coisas, mas a espiritualidade não foi pega de surpresa. A espiritualidade estava devidamente preparada e uma equipe enorme de trabalhadores do bem estão diuturnamente cuidando não só dos nossos irmãos que partem para o plano espiritual, como também dando suporte, dando amparo para aqueles irmãos que aqui restam. Perderam os entes queridos, vão estar dando consolo, vão estar dando o leitivo necessário para esses momentos que estão passando. então é fundamental que a gente reflita sobre isso e que a gente lembre sempre que nós não estamos ao léu. Existe uma programação espiritual para esse momento e se nós estamos, que a gente costuma dizer, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo oceano, cada um de nós no seu barco. A gente pode falar, um está num bote, um bote salva a vida, outro está às vezes num transatlântico, mas a gente pode ter a plena certeza que independente do barco que nós estivermos, você pode estar num barquinho, num barco a remo. Se o seu momento não for momento de você partir, você não vai partir. Aquele outro pode estar num transatlântico, o Titanic, ele afundou e às vezes um bote não. Vejam a grande diferença. Então às vezes não é porque a pessoa tem mais dinheiro, porque a pessoa tem mais saúde, mais isso, mais aquilo, que se chegar o momento dela partir, que ela não vai partir. A gente pode olhar vários exemplos, não é pela condição financeira, não é pela condição social, não é pela cor da pele, não é pela preferência sexual, não é por nada. Quando chega o momento, se a pessoa tiver que partir, ela vai partir. a gente não sabe, independentemente de ser por conta do vírus ou por qualquer outra razão. A única certeza que nós temos na nossa vida é que a gente vai partir um dia. Isso é certo. Isso é certo. Isso é inevitável. Ninguém de nós aqui vai ficar para a semente. A grande verdade e a grande consolação que a doutrina espírita nos dá é que nós sabemos que a vida continua e que a morte é apenas do corpo físico. Que os nossos entes queridos que partiram antes de nós, nós vamos encontrá-los. Essa é a certeza inabalável de que a vida continua, que nos dá uma satisfação, uma alegria de saber que nós vamos encontrar os nossos entes queridos. Deixa eu ver o que a Flavinha colocou aqui. Se essa pandemia fosse dez anos atrás, a gente estava frito. Ninguém falava por vídeo, nem tinha essas redes sociais tão interativa. Que bênção que temos essa tecnologia. Agora, já imaginaram a situação da gripe espanhola que passávamos pela Primeira Guerra Mundial? O mundo passava pela Primeira Guerra Mundial? E depois da Primeira Guerra Mundial, na sequência, veio a gripe espanhola? Então, vejam que, de certa forma, nós estamos até que um pouco mais privilegiados, que nós temos esses recursos da tecnologia ao nosso dispor. Que a gente pode falar com os nossos amigos, com os nossos familiares, ali, mais proximamente. No passado, isso não existia. Sequer imaginávamos uma possibilidade cem anos atrás de um negócio desse. Acho. E é a facilidade que esses meios de comunicações nos trazem. Então, falar que nós somos infelizes é muito relativo. E o Jerônimo, uma vez, definindo, quando pediram para ele definir o que é felicidade, e ele, nessa situação, já vivendo há muito tempo na sua cama, na sua cama, que praticamente era a sua prisão, como ele fala, ele falava assim, ele que passou tanto tempo deitado na única, naquela posição sempre, e a posição dele, ele ficava assim com a perna assim, né? Não era, não esticava a perna também. Ficava todo, ele era todo torto, assim, modo de dizer. E ele falava assim, que felicidade para ele seria poder deitar de bruxos. Olha, gente, olha como nós temos tanto, mas tanto agradecer, e a gente é tanto reclamão, como nós reclamamos. A gente reclama disso, daquilo, daquilo outro, se alguma coisinha não sai do jeito que a gente quer, a gente já está reclamando, ah, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. A gente, olha, vou falar uma coisa para vocês, eu estou me incluindo, aí a gente, eu estou me incluindo, a gente é muito chato, tá? A espiritualidade é muito boa para com a gente. A gente fala assim, nossa, mas como esse povinho reclama? Reclama disso, reclama porque não chove, reclama porque choveu, reclama porque está quente, reclama porque está frio, reclama, 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 e não agradece, um momento sequer, um momento sequer. E a Martíria está dizendo que tudo se desenvolveu no tempo certo, a Regina chegou, boa noite Regina, a Monique, precisamos confiar na providência divina e buscar o lado bom de tudo, todo o aprendizado que está nos trazendo. a Mari está dizendo que nós somos ingratos, somos mesmo, tá? Eu estou me incluindo aí, tá? Eu sempre falo para vocês, ó, a live, palestra que eu faço é para mim, tá? Então, todas essas críticas é tudo para mim, ó, é reclamão, é ingrato, é chato que fica reclamando disso, daquilo, porque uma coisa não dá certo, a gente já reclama, e a gente tem que agradecer mais, gente, a gente tem que agradecer mais, parar de ficar pensando em coisinhas pequenas que não agregam, olha só quantas e quantas situações ele colocou aqui para a gente, nessa pequena história, quanto aprendizado que traz para a gente, para nossas reflexões, então, não vamos pensar no que nos deixa infeliz, vamos pensar no que nós temos a agradecer, o que já conquistamos, e até estava trocando uma ideia com uma amiga hoje, sobre a nossa transformação, que a gente fala assim, a gente transformação do homem velho para o homem novo, a gente não pode pura e simplesmente tentar matar o homem velho, muito pelo contrário, a gente tem que ser grato àquele homem velho, homem em sentido genérico, tá gente, homem e mulher no sentido espiritual, nós não temos que matar o homem velho que fomos, nós temos que agradecer aquela pessoa, aquele homem velho com todos os seus defeitos, com todos os seus vícios, com todas as imperfeições, para nos transformarmos no que a gente foi hoje, porque se não fosse todos os erros do nosso passado, a gente não seria o que estamos sendo hoje, e esse processo ele é gradual, é um aprendizado constante, cada dia a gente vai aprendendo, e eu falo para vocês que essas lives elas trazem reflexões muito oportunas, porque a gente começa a ouvir um, dois, três, quatro, cinco vezes, repetindo várias e diversas vezes aquilo, até que aquilo começa a fazer eco dentro de nós, e a gente começa gradativamente modificar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos relacionar com as outras pessoas, isso é muito importante, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai modificando, e essa modificação ela é lenta e gradual, não esperem transformações mágicas, é, como se de repente no estalar de dedos a gente se transformasse de um dia para o outro, eu transformei numa pessoa calma, espiritualizada, gentil, não, não é assim que funciona, a evolução não dá saltos, é tudo num processo lento, gradual, que a gente vai aprendendo dia a dia, com os nossos erros e com os nossos acertos, deixa eu ver o que a Natália falou aqui, é, exatamente, ela falou a mensagem de ontem, o Jerônimo disse exatamente que o verdadeiro espírita não reclama, então a gente não pode reclamar, será que eu não reclamei hoje? Ontem era sobre a paciência, falava sobre a paciência, boa noite Wilton, boa noite com Jesus, seja bem-vindo, querido Maria Helena, seja bem-vinda, Maria Almeida, desculpa, então vejam como é importante a gente não reclamar, a gente começar a agradecer a cada dia as situações e buscarmos a felicidade nas coisas simples, vocês já repararam que a vida é relativamente simples e fácil de ser vivida? Só que aí entra um complicador neste processo chamado vida, esse complicador chama nós, chama-se eu, a minha vida ela é relativamente simples e eu complico, eu complico a vida a partir do momento que eu começo a reclamar de uma determinada situação, a não agradecer determinadas situações diferentes, que às vezes as coisas chegam em nossa vida como forma de trazer uma aprendizagem, um aprendizado para nós, não vem uma dificuldade por acaso, a gente tem que procurar tirar a lição daquele momento, para que aquilo veio para mim, não por que para mim, Deus é injusto, com tanta gente ruim vai calar justo para mim em uma situação dessa, não é assim que funciona, se a prova veio para nós, é importante que a gente tome consciência que aquilo veio para trazer um aprendizado, para trazer um crescimento, para trazer uma modificação, que nem por exemplo, toda essa situação que a pandemia trouxe, Flavinha até estava falando outro dia lá numa live dela, voltar ao normal, qual normal que a gente vai voltar? A gente não sabe, eu posso dizer a vocês sem sombra de dúvida, que aquele normal, vamos pensar de dezembro de 2019, não vai existir mais, não vai existir mais, podem ter absoluta certeza, e eu não estou fazendo previsão, não, não tenho o dom da previsibilidade, nada disso, isso é uma questão lógica, este momento vai trazer transformações para cada um de nós, e vejam, lembrei até da questão da água fervente, como que é interessante, cada um de nós estamos colocados nessa água fervente, no fogo, esta pandemia é o fogo, tá, é o fogo, e nós estamos inseridos numa água fervente, esta água fervente vai fazer uma transformação em cada um de nós, e de acordo com cada um de nós, vai trazer um resultado diferente, e nesta água fervente eu vou colocar três elementos, eu já falei isso, mas é sempre bom, como a intuição veio, então a gente agrega a história novamente, vamos pensar numa situação, eu vou colocar nessa água fervente uma cenoura, a cenoura ela é dura, ela é rígida, quando eu coloco a cenoura na água fervente, depois de um certo tempo, ela vai amolecer, ela vai tornar-se mole, que praticamente esfarela pelos dedos, eu posso colocar numa água fervente um outro elemento frágil, como um ovo, que se cair e se patifa, e faz uma sujeira que a gente sabe como que é, então se eu coloco o ovo, que ele é frágil, depois de um certo tempo, ele vai se transformar numa coisa rígida, ele vai estar enrijecido, e depois ele pode até cair no chão que ele não vai quebrar, mas a grande e verdadeira transformação é quando a gente coloca nessa água fervente, por exemplo, o pó de café, e o pó de café colocado na água fervente, ele se transforma numa bebida agradabilíssima, estou colocando como exemplo, tem gente que não gosta de café, tá gente, eu adoro café, então, mas não é por conta disso, eu peguei a história praticamente, aí eu falo pra vocês, o que nós somos e o que nós estamos nos transformando, eu sou aquela pessoa rígida, dura, inflexível, que vou me transformar numa pessoa mole, né, amolecida, ou eu sou uma pessoa frágil, que a pandemia vai me transformar numa pessoa mais rígida, mais dura, ou a verdadeira e grande transformação, vou me transformar numa bebida que vai servir para que a gente possa apreciar e saborear, não é mesmo? A Morgana, seja bem-vinda, ah, foi o Carlos que falou, beleza, tranquilo, Carlos, o Marquinho falou, no lugar de reclamar, pediram o nosso pai que nos aponte caminhos, é verdade, muito bem claro, principalmente no momento de dormir, quando a gente está com algum problema, com alguma dúvida, incerteza, é o momento de dormir, você faz a tua prece, meu Deus, Jesus, estou com esse problema, estou com essa dúvida, me auxilie, como que eu posso resolver esse problema? E certamente, quando você faz uma prece sincera, sentida, você vai receber a resposta, nenhuma prece fica sem resposta de Deus, e ela vem das mais diversas formas, ela pode vir por uma intuição, ela pode vir por uma mensagem que você recebe sem querer, sem querer, querendo, por acaso, que a gente sabe que o acaso não existe, por algum amigo que te manda pelas redes sociais, ou você abre uma página de um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de qualquer outro livro de mensagem, e vem uma mensagem oportuna, de acordo com aquilo que você está precisando ouvir, só que às vezes a resposta, vejam que interessante, quando você faz uma prece, e é importante que a gente se reflita sobre isso, quando a gente pede a Deus, a gente fala assim, como que é o Pai Nosso? que seja feita a vossa vontade, só que quando a gente está pedindo, a gente está pedindo que seja feita a nossa vontade, então às vezes a resposta de Deus não é aquilo que a gente quer ouvir, e nem vem no tempo que a gente quer, ela vem, na maior parte das vezes, no momento certo, e a resposta certa e exata, deixa eu ver cada vez que lhe perguntamos como vai a pessoa sempre responde, lamentando sobre algo, não podemos ser assim, e a Flavinha tem sempre uma resposta, quando a pessoa está reclamando de alguma coisa, ela fala assim para a pessoa, aquele papo de elevador, que a gente sempre fala, o papo de elevador é aquele papo que você tem uma pessoa, em vez de, nossa, mas está calor, nossa, mas está frio, e a Flavinha sempre trabalha no inverso, a Monique está falando também, que são as ferramentas que Deus nos coloca para trabalhar, é verdade, então a gente estava sempre tendo essas ferramentas para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e quantas, eu falo para vocês, quantas pessoas que a gente acabou conhecendo por meio desses momentos, por meio da pandemia, pessoas que talvez a gente sequer fosse ter a oportunidade de encontrá-los, qual a probabilidade, pensem vocês, vocês, a gente já se conhece e uma grande maioria de vocês aqui, a gente já, nós já fizemos live junto, tudo também, principalmente o pessoal do Encontro Espírita, que a gente tem um contato, a nossa querida Monique também, o Jorge, que a gente conhece inclusive desde o lado do home office, são pessoas que a gente já tem um contato um pouco mais próximo, mas a gente nunca se viu pessoalmente, a gente nunca se viu pessoalmente, e quantas trocas de informações, de conhecimento, a gente vai tendo por conta desse momento, então nem tudo é ruim, temos o lado bom das coisas, a gente tem que procurar ver sempre o lado bom, é uma forma, ah, fala assim, ah, não, você fica vendo tudo cor de rosa, não é questão de ver cor de rosa, gente, mas é uma situação muito prática, se a gente for pensar, por exemplo, você vai andar por uma estrada, você vai ficar olhando quantos buracos tem naquela rua, ou você pode olhar, por exemplo, uma árvore florida naquele caminho que você está passando, olhar como a Flavinha comentou hoje pelo Encontro Espírita, olhar para o céu e agradecer a Deus por ter a possibilidade de ver, como Jerônimo não tinha mais essa possibilidade, ele era uma pessoa normal, até um certo ponto, depois, não andava, não podia caminhar, dependia da ajuda de tantas e tantas pessoas, por isso que ele fala sempre nas condições das pessoas, dos benfeitores encarnados que ele tinha, e quantos benfeitores encarnados nós temos ao nosso lado, seja na condição de pais, filhos, irmãos, amigos, quantos amigos que a gente tem, que a gente se sente acolhido, que a gente se sente integrado a um grupo, e como é gostoso fazer parte dessa equipe, dessa família que a gente vai construindo, não é uma família só de consanguínea, mas uma família de ordem espiritual, que a gente vai se envolvendo, vai se interagindo uns com os outros, como é gratificante isso, então, vamos procurar não sermos infelizes, mas sermos felizes, e sermos gratos por tudo aquilo que temos, desenvolver o sentimento da gratidão, desenvolvermos o sentimento da gentileza, sabe aquele, né, preceito, o profeta da gentileza, né, gentileza gera gentileza, a gente pode fazer o que? Fazer um, se você não consegue fazer uma, vamos pensar aquela questão da caridade, eu não consigo fazer a caridade, um ato de caridade, né, todo dia, né, se bem que eu já falei que a gente pessoa, a gente costuma confundir caridade com filantropia, filantropia é uma coisa, caridade é outra, caridade é muito mais ampla, muito mais abrangente, né, a caridade, né, segundo, ou entendia Jesus, é o famoso BIP, né, benevolência para com todos, benevolência para com todos, o que que é isso? Desejar e querer o bem de todos, não só o meu bem particular, tá, benevolência para com todos, inclusive para nós, tá, o que que é o I do BIP? Indulgência com as imperfeições alheias, sermos indulgentes, sabemos que os nossos irmãos estão num processo de crescimento, de aprendizado, com as imperfeições, somos todos imperfeitos, não só as alheias, mas eu incluo, com as nossas imperfeições também, sermos indulgentes para conosco, se bem que o evangelho pede que a gente seja indulgente para com as imperfeições alheias e rígidos com as nossas, para que a gente consiga progredir, e perdão incondicional das ofensas, incondicional, não é aquele perdão, ó, se você fizer isso, eu te perdoo, ah, se você fizer aquilo, eu te perdoo, não, é incondicional, perdão incondicional das ofensas, então o que eu estava falando, se a gente não consegue ainda desenvolver o ato da caridade, que a gente consiga desenvolver um ato de gentileza por dia, e a gentileza, principalmente que a gente fala, ser gentil no trânsito, é um grande desafio, não querer levar vantagem, não querer passar na frente de uma pessoa, não, dê a vez, ceda a vez para uma pessoa, poxa, mas eu cedi uma vez, ceda de novo, né, ceda três, quatro, setenta vezes sete, né, que nem estava no evangelho, tudo bem, isso aí, você vai ficar parado lá, né, você não vai sair do lugar, deixar todo mundo passar, mas, deixa um ou outro passar, ceda a vez, né, abra a mão do seu direito, a gente quer muito direitos, vamos abrir um pouco mão dos nossos direitos, em benefício do nosso irmão, e aí a gente fazendo um ato de gentileza, um ato de esprendimento, né, buscar um pouco menos a gente, um pouco mais o próximo, a gente vai ver que as nossas dores, as nossas dificuldades, elas são infinitizamente pequenas, infinitesimamente pequenas, comparadas com as dos outros, e que bom que a gente está na condição, de poder ajudar, do que ser ajudado, né, como diz a oração de São Francisco, e aí, essa é, era a nossa reflexão da noite, e amanhã, nós vamos trazer uma convidada aqui, uma convidada que eu estou, tentando, graças a Deus, Deus, ela aceitou o nosso convite, é uma querida, que eu estou, assim, há muito tempo, na cola dela, não só eu, mas a Aninha do Cantinho Espírita, e o marido dela também, nós, nós três fizemos uma triangulação, não foi nada intencional, mas, surgiu de uma intuição, e a gente começou, a, a tentar trazer, a nossa querida, Grace Aquino, lá do perfil, Sertão Espírita, vai estar conosco, amanhã, às 22 horas, para falarmos, sobre o tema, Lágrimas, mensagem, Lágrimas, de Jerônimo Mendonça, e a Grace, vai estar aqui conosco, era para, era para ter participado, de um, de um projeto próprio, de uma live própria, mas ela pediu para vir aqui, neste momento, então, é uma, é uma oportunidade também, de vocês conhecer, essa menina, incrível, que passou por uma prova, dificílima, se vocês quiserem, conhecer um pouquinho mais, da história, da Grace Aquino, ela fez uma live, pelo Cantinho Espírita, está lá no perfil, Cantinho Espírita, mês passado, se não me engano, eu não lembro o dia que foi, mas foi no final do mês passado, estava ela, Aninha do Cantinho Espírita, Ajade, e o Rafa, do Terceira Revelação, recomendo, aqueles que não conhecem, a história dessa menina, é fantástico, o que ela passou, e o exemplo, de resignação, por tudo aquilo, que ela passou, mas amanhã, nós não vamos estar falando, sobre isso, nós vamos estar falando, sobre essa mensagem, de Jerônimo Mendonça, do livro, Crepúsculo do Coração, chamado Lágrimas, tá bom? E como sempre, nós fazemos, neste momento, deixa eu terminar, aos comentários, né? A Mari está dizendo, toda a prova, traz uma lição, e a Flavinha, a Flavinha só tem a agradecer, estou super de boa, trabalhando de casa, a Martiel também está nessa, a resposta vem com certeza, a Flavinha está, estou há dois anos e meio, buscando uma nova oportunidade, com o tempo, todo mundo, que gerava, que gerava algum motivo, para eu querer sair, acabou saindo da empresa, está certo, Flavinha, está vendo? Os problemas, estão se resolvendo, por si só, mas agradeço, a semana de estudo, por estar empregada, é verdade, a Flavinha está dizendo, Aldenice, bem-vinda, chegou aqui com a gente, atualmente estou conversando, com os cachorros, no elevador, Aldenice, gratidão Jesus, por ter unido vocês, em prol da doutrina, nossa alma, está necessitada, desse auxílio, a Rose chegou aqui também, e a, a Debbie, Debbie também chegou, a Débora, amiga da nossa, deve ser amiga da Mari, e a Babi mandando um monte, de coraçõezinhos, como sempre, queridos, então agora nós vamos fazer, a nossa prece, convido a vocês, a todos que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, para fluidificar, mentalizar aquele irmão, que está com uma necessidade, passando por alguma dificuldade, que é o momento, da gente fazer as nossas preces, as nossas vibrações, tá bom? Vamos então, colocar a música da Ave Maria, como sempre a gente faz, E assim, queridos amigos, vamos, fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar, nós vamos mentalizando, os acordes desta melodia, invadindo, os nossos corações, que vibram, junto com o pulsar do universo, o nosso coração a serena, entra em sintonia, com a espiritualidade superior, com as esferas de luzes, e vai ao encontro, do nosso mestre Jesus, o nosso irmão maior, que está sempre a nos auxiliar, está sempre nos amparando, nos protegendo, e ao encontro do nosso mestre, nós podemos olhar, nos seus olhos suaves, serenos, aquele olhar compassivo, do nosso mestre Jesus, que olhando por cada um de nós, nos abençoa a todos, mestre querido, abençoe a cada um de nós, que está aqui nesta live, abençoe a cada um de nós, que vai chegar depois, também para ouvir, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, abençoe aquelas pessoas, que ainda não nos compreendem, que nos tem a conta de inimigos, abençoe Senhor, aquelas pessoas, que ainda guardamos mágoas, ressentimentos, livre o nosso peito, o nosso coração, desses sentimentos, traz-nos, o sentimento do amor, da caridade, e a sua mais pura expressão, ampara a cada um de nós, mestre. Queremos pedir neste momento, nosso mestre Jesus, que possa abençoar, aquelas pessoas que passam dificuldades, estejam elas nos seus lares, nos hospitais, vítimas de qualquer doença, física ou emocional, auxilia que a equipe médica espiritual, possa cuidar de cada um deles, e cuidar também dos médicos, enfermeiros, atendentes, que estão na linha de frente, desta batalha, mas certamente mestre, sabes melhor que cada um de nós, as razões, e o porquê, de cada aprovação, de cada dificuldade. Ampara, Senhor, os velhinhos nos azelos, as crianças órfãs, os nossos irmãos presidiários, ampara também aqueles irmãos, que não têm um lar a voltar, que vivem pelas ruas, dormindo ao relento, sobretudo nesses momentos mais frios, ampara-os com a sua mão querida, como um cobertor, de prece, e de oração, por cada um deles. Cada um de nós, ainda traz no seu íntimo, um pedido muito particular, permita, mestre, que eles possam ser atendidos, de acordo com a nossa necessidade, e o nosso merecimento. Somos gratos, mestre, pela oportunidade, de aqui estarmos, e rogamos ao bondoso, doutor Bezirra de Menezes, rogamos ao nosso querido Jerônimo Mendonça, que possa, estar sempre junto a nós, e que a equipe médica espiritual, possa colocar o remédio, o lenitivo, e o bálsamo consolador, nessas águas, que aqui colocamos, rogando que elas sejam fluidificadas. e assim, agradecidos pela oportunidade, desta reunião, de tantos corações queridos, que chegam até nós, neste momento, ou que vão estar depois, junto a nós, pedimos permissão, para encerrar, com a prece, que nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos céus. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos, aos nossos devedores. Não nos deixes, entregues a tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço, uma vez mais, a cada um de vocês, que esteve aqui conosco, e desejo, como sempre, que nós tenhamos, uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos, mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração, de cada um de vocês, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau.